Olá, você aí atrás dessa tela. Aqui quem fala é o Mendigo Colecionador, e antes de mais nada gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, deixasse uma esmola aí no like. E se quiser trocar uma ideia comigo, dê uma passada lá no meu Instagram. Agora vamos ao que interessa. E hoje trago a você, Dragon Quest Heroes Slime Collectors Edition. Este jogo foi desenvolvido pela Omega Force e publicado pela Square Enix. É um jogo de hack and slash com uma mescla de RPG, e pode ser jogado apenas em modo solo. Ele lançou em fevereiro de 2015 para a Playstation 3, exclusivamente para o Japão. Em seguida, em outubro de 2015, lançou para todo o mundo no Playstation 4. Em dezembro de 2015, para o computador. E por último, em março de 2017, para a Nintendo Switch, novamente com exclusividade para o Japão. O valor desta edição em seu lançamento foi de 99 dinheiros. E hoje em dia pode ser encontrado ainda pelo mesmo valor. Eu comprei nova, mas não no lançamento, e paguei 30 dinheiros. E agora, vamos lá ver o que esta edição de Burguês Safadinho nos traz. Bem, aqui temos então o encarte. É uma caixa extremamente pequena. E um encarte caixa, né? Aqui na parte frontal, temos então o nome do jogo. Com a imagem aqui do herói. Aqui na parte de trás, temos então o spoiler desta edição. E aqui, nesta lateral, temos aqui novamente o nome do jogo. Agora com uma outra espécie aqui de slime, que é um slime que nos ajuda durante o jogo. Bem, vamos lá abrir então este encarte caixa. Ok. E vamos lá retirar a caixa. Que é extremamente grande, pesada. Só que não. Vamos colocar o encarte de lado. E aqui temos a caixa então do jogo. Que é basicamente um baú de tesouro aqui. Belíssimo aqui, com a parte superior então com um emblema de um escudo. Aqui na parte frontal, temos o símbolo aqui da entrada da chave, né? Muito bonito. E aqui nas laterais, em ambas as laterais são idênticas. Aqui com esse aspecto de baú. E o desenho aqui do slime, com a carinha de safado dele. E na parte de trás também aqui, com um aspecto de baú. Muito bonito. Vamos lá abrir este baú então. Colocar de lado. E o primeiro item que podemos encontrar então, é o jogo. Aqui a capinha de plástico. Aqui na parte frontal, temos a mesma imagem que podemos ver no encarte, aqui com os heróis. Na parte de trás, temos aqui algumas informações sobre o jogo. E na parte de dentro então, temos aqui o CD do jogo. Também com a mesma imagem da capinha. E aqui na lateral, temos apenas aqui o panfleto dos itens digitais desta edição. E o código para resgatar lá pontinhos no site da Square. Muito legal. Vamos colocar de lado. Aí temos então, um papel protetor. Ok. Próximo item então, que podemos encontrar. É um chaveiro do slime aqui. Muito legal. Vou tentar retirá-lo aqui de dentro. Consegui. Plástico. Vai embora. E ele vem aqui numa proteção de papel. Deixa eu tentar retirá-lo aqui. Aí. E aqui temos então, o chaveiro muito bonito. Ele é transparente. Ele é translúcido, né? Podemos dizer assim. Um azul translúcido. Muito bonito aqui com esse sorrisinho malandro desse slime. E na parte de trás, temos aqui a visão aqui da face dele também. Só que em branco. Afinal, é a parte de trás dele aqui, né? Muito legal. Ok. Vamos colocá-lo de lado, então. O papelzinho vai embora. Bem, próximo item então, que nós temos aqui dentro, é aquele espécie de chaveiro também, mas... Aquele item para colocarmos a nossa chave, ou pendurar um cartão no pescoço, ou algo desse gênero. Aqui com vários slimes diferenciados aqui ao decorrer de toda essa parte de pendurar no pescoço, com o nome do jogo. Aí temos o slime comum, o slime derretido, de metal. Temos o slime de metal também, o king slime, o slime com tentáculos. Vários tipos de slimes diferenciados em ambas as partes. Tanto na parte de trás, quanto na parte da frente. Muito legal. Vamos colocar então de lado. E por último, mas não menos importante, temos aqui então a estatueta desta edição. Se é que podemos chamar assim, que é aqui um pelúcia. Muito bonito então, um slime. Aqui com um sorrisinho malandro dele. Bem fofinho, bem cheirosinho. Tem cheirinho de novo, né? Afinal, ele ficou sempre na caixa. Aqui na parte de trás dele temos o nome do jogo, aqui. Bem bordadinho e bonito. E ele é aqui todo richonchudo, mordinho, bonitinho. E eu não sei mais o que dizer sobre ele. Afinal, ele é um slime sorridente. E podemos ser enganados por esse sorriso de malandro que ele tem aqui, porque ele pode ser perigoso. Gostei muito desse pelúcia, afinal. E isto é tudo que podemos encontrar nesta edição de Burguês Safadinho. Lembrando que toda quarta e sábado tem um vídeo novo aqui no canal, sendo uma edição de lançamento ou uma edição de minha coleção. Agradeço muito por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.